Uma pessoa sentada num banquinho, no meio do jardim, entre as plantas, entre as flores, cercada de amigos, livre junto da natureza, não quer guerra com ninguém. Hoje a gente vai falar sobre essa galera que abandonou a cidade, foi pro meio do mato. Você tá achando que eu tô falando dos rips? Não! São os epicuristas e hoje vamos falar sobre epicurismo. O epicurismo é um sistema de pensamento filosófico que começou lá na Grécia Antiga, por volta ou nos meados do século IV a.C., depois de toda aquela transformação da filosofia grega de Sócrates, Platão, Aristóteles e também depois de todo aquele ideal de polis grega, de democracia, de política ter sido posto abaixo. Agora é cada um por si? Não sei. Vamos ver porque essa ideia de individualidade, ela é rompida com o epicurismo que vai proporcionar a ideia de que, bom, a cidade não pôde me fazer feliz? Mas, muito bem, esse jardinzinho aqui pode. O princípio do epicurismo é a declaração de que o objetivo final da vida humana é cultivar a felicidade. Mas Epicuro, esse cara que fundou o epicurismo, né, defendia que a felicidade, ela tinha que ser plantada, ela tinha que nascer no próprio indivíduo, ela tinha que ser cultivada também pelo próprio indivíduo. A gente seria, ao mesmo tempo, jardineiro e terra fértil. Essa flor da felicidade, apesar de precisar de ser regada, cuidada, cultivada, ela precisaria ser independente de qualquer fator externo. Nós não precisamos de ninguém, na verdade, da cidade, do estado, para cuidar do nosso jardim. E como é que isso pode ser alcançado, então? Através da busca do prazer e também de evitar a dor. Buscar o prazer? Evitar a dor? Qualquer prazer? Bom, Epicuro definiu o prazer de uma forma bem específica, como sendo uma ausência de dor ou, principalmente, de perturbação. Ele acreditava que o prazer que é derivado das posses materiais ou da indulgência excessiva com os prazeres físicos, eles acabariam levando a gente a sentir dor e também a ser insatisfeito com as coisas. Porque eles não trazem, de fato, a felicidade. A felicidade, ela só pode ser alcançada por uma paz interior, por uma tranquilidade interior. Inclusive, por um conceito chamado ataraxia, uma imperturbabilidade interior. E eu já falei sobre esse conceito aqui num vídeo que vai aparecer aqui nos cards. Epicuro, como um bom jardineiro, então, plantou as boas sementes do prazer para evitar a dor e perturbação, que seriam como uma espécie de ervas daninhas que ficam ameaçando o nosso jardim. Ele viu o prazer como a ausência dessas ervas daninhas, né? Uma harmonia livre de perturbações nesse nosso jardim interior. Esse prazer, então, excessivo, que não era natural, era como dar ao nosso jardim alimentos que ele não precisava. Por exemplo, era como alimentar ou regar o nosso solo com coisas que, apesar de valiosas, elas não servem pra gente, não servem pra nada naquele caso. Tipo, jogar champanhe pra regar uma planta. É caro, é bom, mas não serve. A verdadeira felicidade pra ele brota do cultivo da serenidade. E aí, esse é o jardim da ataraxia. O epicurismo, ele também enfatizou a importância da amizade e das relações sociais como fonte de felicidade, e incentivou a busca de conhecimento e sabedoria como meio de alcançar uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor e também de fazer com que a gente entendesse que nós somos parte dele. Quer dizer, não dá pra viver num jardim sozinho. Quando você planta alguma coisa num jardim, aquilo se fortalece de forma natural, mas também aquilo se fortalece pelo habitar que é criado. outras espécies iguais ou outras espécies complementares que estão ao redor daquele jardim. Nenhuma flor consegue nascer ou se manter sozinha num jardim porque ela pode murchar. Ela talvez precise da sombra de outras plantas maiores, ela precisa de um substrato de outras coisas. Quer dizer, a amizade, a presença de outras pessoas e pessoas que são de verdade, de fato, amigas, é que vão também fortalecer a nossa ataraxia e, portanto, levar a gente também à felicidade. No geral, o epicurismo oferece uma filosofia de vida que promove, então, moderação, autoconfiança e foco nas coisas que realmente importam pra que a gente alcance esse estado tão desejado. E se você tá gostando do que eu tô cultivando em você nesse vídeo, você também pode ajudar a cultivar a filosofia gratuita e de qualidade na internet, ajudando o nosso projeto com o like, com o compartilhamento, mas também podendo se tornar membro do canal. Clica aqui embaixo em Seja Membro e entre pro nosso jardim filosófico mais íntimo. Vamos agora falar, então, do Jardim de Epicuro, não o Jardim da Metáfora que eu tava usando, mas o lugar onde ficavam os epicuristas, que foi uma espécie de escola filosófica e foi fundada por Epicuro, de Samos, lá em Atenas, por volta de 306 a.C., a fim de reunir essa galera que queria fugir da cidade. O jardim, então, ele serviu como uma espécie de centro de ensino e também de comunidade pra essa galera que queria viver junta. Eles buscavam alcançar ali a felicidade através de uma produção de pensamento, de uma tranquilidade através do pensamento dos prazeres. E o princípio mais básico dessa escola é eu preciso sentir prazeres para ser feliz. Qualquer prazer? Não. Os prazeres que não vão me distrair desse cultivo interno e, ao mesmo tempo, vão me dar a paz. Que prazeres são esses? Prazeres naturais e prazeres necessários. Não posso ceder a outro tipo de prazer mesmo que eles cheguem a mim de forma imediata. Eu preciso preferir sempre esses naturais e necessários. E eles chegaram ali nessa conclusão porque o próprio lugar do jardim era um retiro de reflexão, né? E eles buscavam, através dessas reflexões, a virtude, a amizade, a sabedoria, tá? E o ensino filosófico ocorria em conversas informais. Não era nada de sala de aula, né? Era caminhada, discussão, era um convívio mesmo. Eles acreditavam na importância da amizade, desse convívio harmonioso pra que essas pessoas pudessem, então, colher dessa troca uma vida feliz. Nesse jardim, os seguidores de Epicuro, eles não só discutiam a felicidade, tá? Eles falavam sobre física, sobre ética, sobre lógica. Eles falavam sobre tudo, como qualquer outra escola filosófica. Dessa forma, pra Epicuro, a filosofia era uma ferramenta prática pra vida diária. E não apenas, assim, um exercício intelectual abstrato. Ou seja, eu pego essa ferramenta e eu ponho ela na terra pra trabalhar essa terra que somos nós. Os seus problemas você deve esquecer. Isso aí, garoto! Isso é viver. É aprender. Ratuna Martata. Quando a gente fala de prazer, então, a gente pode identificar o epicurismo com o hedonismo. Inclusive, mais um ismo que tem vídeo aqui no canal, vai aparecer nos cards. Sendo em Epicuro o prazer, o início e o fim de uma vida feliz, isso significa que ser epicurista é ser um boêmio fanfarrão? É ser uma pessoa que não se preocupa com nada, uma vida desenfreada de prazer? É isso que é o hedonismo epicurista? Não, né? Vocês já entenderam que na concepção epicurista, o prazer só é real quando há uma dosagem, um equilíbrio, uma harmonia. Se a gente joga um balde de água num vaso de planta pequenininho, todos os dias, a gente pode matar essa planta ao invés de dar vida a ela. Ou seja, tudo nessa vida tem medida, inclusive o prazer. E quem dá a medida do prazer? A razão. Qual a medida do prazer? A ataraxia. Só é prazer se gera tranquilidade e livra a gente de perturbação. Ratuna Martata! Pra dizer que não falei das flores ou de outros pensadores, existe também um outro pensador epicurista, Lucrécio, tá? Esse Lucrécio, ele não tá ali tão perto do Epicuro. Ele também é conhecido como Titus Lucrécius Carus. Ele foi um poeta e um filósofo romano que viveu durante o século I antes de Cristo e também integrou esse movimento que ainda vigorava ali na Grécia Antiga. A sua obra mais famosa se chama De Rerum Natura, ou Sobre a Natureza das Coisas. Essa obra é um poema didático que explora vários aspectos do mundo natural, incluindo a composição da matéria, a natureza da alma e o funcionamento do universo. O principal objetivo de Lucrécio nesse livro, nesse grande poema, é explicar os princípios da filosofia epicurista e também discutir com isso, junto com isso, a teoria atômica do universo. E o que ele argumenta? Ele argumenta que toda a matéria é composta de minúsculas partículas indivisíveis, chamadas de átomos. Ele explica, então, fenômenos naturais, como a formação de corpos celestes, ele explica o comportamento dos animais, a origem da vida, com base nessas interações desses átomos. Bom, a inspiração epicurista, ela não morre nunca, ela atravessa a história, mas ela vai perdendo força, né? Ela volta a ganhar força na modernidade. E ali os pensadores começam a revisitar e reinterpretar as obras de Epicuro, fazendo uma adaptação ao contexto da época, que inclusive visava muito o humanismo. Um exemplo importante é o filósofo francês Pierre Gassendi, ou Gassendi, né? Que viveu no século XVII. Ele reinterpretou a filosofia de Epicuro em um contexto, assim, mais de comportamento ou de pensamento cristão, tá? Ele adaptou o epicurismo por o cristianismo. E também fez uma compatibilidade com a própria teologia cristã, defendendo o prazer, mas obviamente moderado pela razão, que nesse caso seria uma razão divina. Ora, os pólens desse jardim epicurista também atravessaram os lugares, né? Os continentes e chegaram a Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, que numa carta redigida em 1819 chegou até a dizer o seguinte. Como você diz de si mesmo, eu também sou epicurista. Eu considero as doutrinas genuínas, não as imputadas de Epicuro, como contendo todas as coisas racionais na filosofia moral que a Grécia e Roma nos deixaram. Epiteto e Epicuro nos dão leis para nos governarmos. Essa passagem é importante para dizer que a filosofia epicurista ela se espalha pelo mundo como uma espécie de apresentação mais simples, porque a obra do Epicuro ela é de uma linguagem mais simples. A carta de Epicuro ameneceu, que eu não citei antes, mas é um dos textos importantes para esse pensamento. Ele é de fácil acesso, primeiro porque ele tem uma linguagem simples, ele é uma carta, e por outro lado, ele parece sintetizar o espírito helênico, o espírito grego que conecta com qualquer tipo de cultura, porque ele está falando justamente de felicidade, ele está falando justamente de prazer, coisas que independente da cultura tem uma ligação muito comum conosco. Dito isso e hoje, o pensamento morreu? Gente, claro que não. Uma flor dessa, um tipo de planta forte como essa, não é uma planta que você arranca. E mesmo que você arranque, aqui e ali, ela sempre renasce, é aquele tipo de praga, uma praga boa nesse caso aqui. Porque ser feliz é um anseio que não morre na gente. Atualmente, existem alguns pensadores que ainda regam essas ideias. Os principais são os filósofos, o primeiro britânico, Alain de Botton, autor do livro As Consolações da Filosofia, e ali ele vai explorar as ideias de Epicuro e também de outros filósofos antigos como fonte de uma sabedoria ou de uma filosofia prática, para lidar com os desafios dessa nossa vida contemporânea. E outro filósofo canadense agora, o Michel Onfray, que fundou a Universidade Popular de Caen e escreveu extensivamente sobre o epicurismo, divulgando assim também a sua obra. Alguns também vão dizer que o Conte Sponville também, ele tem essa inspiração epicurista, justamente por fazer essa aplicação da filosofia para uma vida mais feliz. Bom, então para terminar, vou deixar aqui com vocês dez sementinhas que vão ser produzidas nesse jardim do epicurismo. Hedonismo, que é o prazer medido pela razão, com o objetivo de levar a gente à felicidade. Segundo, a ataraxia, né, que é essa tranquilidade e a imperturbabilidade da alma. Terceiro, que é a moderação, os excessos, os extremos, eles são considerados prejudiciais para a gente ser feliz. O quarto, que é a amizade, porque com amigos verdadeiros não vai nos faltar nada. Eles vão nos suprir o que nos falta, né? Um para o outro. A quinta coisa, atenção aos prazeres simples. Os prazeres simples, principalmente os naturais e os necessários, são os melhores. Depois, a autossuficiência e a liberdade. Porque para poder satisfazer as nossas necessidades básicas e também encontrar contentamento nas coisas simples, a gente não pode ser preso, escravo, dependente de ninguém. Mesmo também do próprio status ou da organização social. Próximo, atenção ao presente, preocupações excessivas com o passado, com o futuro, são vistas para o epicuro como fontes de angústia e também de ansiedade. O próximo, desprezo pela morte ou pelo medo da morte, né? Não devemos temer a morte porque quando eu sou, ela não é e quando ela é, eu não sou. Mais uma, acreditar na possibilidade da felicidade ou de ser feliz. Não é difícil encontrar a felicidade porque ela está nas coisas simples e não nas coisas complexas. E por último, não também ter medo dos deuses. Para Epicuro, os deuses ou não estão preocupados conosco ou eles nem existem. Bom, me conta aqui nos comentários se você tem cultivado a felicidade na sua vida e como. aqui, como sempre, vou deixar para vocês dois vídeos de indicação. Um sobre o Epicuro e um sobre a ataraxia importante para compreender esses pensadores. Ah, não se esqueça de curtir, de comentar e também de conferir os links na descrição. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado. Tchau. Tchau.